Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da empatia. Primeiro de tudo, o que seria empatia? É uma habilidade dentro da inteligência emocional, onde essa pessoa tem a capacidade, a habilidade de sentir como o outro está sentindo, tem uma sensibilidade maior do que o outro está pensando, de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro dentro daquela situação. Para você analisar se você é um ser empático, se a pessoa, que nem uma mãe que perdeu o filho para a violência, de uma forma bruta, quando você fica sabendo dessa história, quando você escuta essa história, você se sensibiliza? Você fica triste, se coloca no lugar dessa mãe, sente como ela? Então, se você diz sim para essa resposta, você é uma pessoa empática, se isso não te comove, se você não liga, se não te toca de nenhuma forma, se você não se coloca no lugar dessa pessoa, se você não sente o que ela sente, se você não compreende, se você não se coloca no lugar dela, quer dizer então que você não é uma pessoa empática. No mundo de hoje é muito importante a gente estar falando sobre a empatia, porque a gente está na era do individualismo. A internet, a tecnologia facilitou para que a gente conversa com mais pessoas, facilitou essa questão da comunicação, porém de uma forma um pouco superficial. Geralmente através de aparelhos, não é ao vivo, não é ali tendo contato humano, a gente se comunica com muita gente, mas mais de forma superficial. E isso vai facilitando o individualismo, vai entrando na era da gente ficar mais individual. E a empatia, ela é muito importante. A gente vê que as pessoas mais empáticas, que têm essa habilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro, de compreender o outro desta forma mais profunda, de ter essa sensibilidade, essa habilidade de como o outro pensa, como o outro quer. Então, as pessoas que têm essa característica, essa habilidade de serem empáticas, elas têm mais sucesso, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal. Elas têm mais saúde. Geralmente são grandes líderes, né? Então, assim, é importante a gente trabalhar para desenvolver mais essa habilidade, para nos tornar pessoas mais empáticas, olhar mais o lado do outro, compreender mais o outro, se colocar no lugar do outro. E uma coisa bem importante é aquilo que eu não quero para mim, eu não devo, então, fazer para o outro, porque eu estou me colocando no lugar dele. E quando o outro se comporta de uma determinada forma, dentro de um conflito, de uma determinada situação, ao invés de eu julgar, de eu condenar, né? De eu ter aquela visão, eu devo o quê? Olhar dentro do prisma dele, né? E se fosse comigo, né? Então, assim, tentar compreender, se colocar no lugar do outro, dentro daquela situação, de uma forma mais amorosa, de uma forma com mais compaixão, né? De uma forma mais afetiva. Então, a habilidade, né? De ser empático, ela está dentro da inteligência emocional. É muito importante a gente tentar aí se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro o que a gente não quer para a gente, deixar de ser tão egoísta, deixar de ser tão individualista, porque isso vai cobrar na nossa saúde. Quanto mais empático a gente se torna, mais saudável também a nossa saúde melhora muito. E, principalmente, as relações com os outros. Então, assim, é importante a gente trabalhar nisso e notar isso, né? A empatia é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Então, esse é o recadinho, né? O assunto, o vídeo de hoje, a dica do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Entra lá no meu canal do YouTube, Doutora Michele Cunha, se inscreva, clica no sininho para ficar por dentro das novidades e dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!